Oi gente, passando para contar uma novidade da horta aqui de casa, que o nosso primeiro caramuela caiu. Vocês me desculpem se o Aldo estiver com uns barulhos externos estranhos, porque está cada vez mais difícil de a gente gravar um vídeo aqui. É barulho, é loucuragem na rua, é vizinho gritando, cachorro latindo, aqui gente, é praticamente um hospício, mas vai ter que ser dessa forma. Mas vamos aí início ao processo. Você conhece esse tubérculo? Já viu? Já comeu? Ou nem faz ideia do que seja? Antes de tudo, já sabendo que hoje vai ser um pouquinho difícil aqui o Aldo, que é final de semana, né gente? Daí tudo acontece. Então, para saber que planta é essa, deixa aqui o seu like, compartilha, comenta e se já viu ou não, deixa aqui nos comentários. Se você gostar do conteúdo, você se inscreve no canal para receber as notificações dos vídeos novos, que saem sempre que possível e a qualquer momento. Porque, como vocês podem ver, o barulho aqui é grande. Então, vamos lá. O Caramoela é uma planta de origem africana que foi trazida pelos escravizados no período do Brasil Colônia. E assim foi sendo incorporado na culinária de algumas regiões. Não é encontrado com facilidade por não ser cultivado em larga escala, sua produção é mais restrita a quintais, produtores familiares ou curiosos, assim como eu. É uma planta muito interessante, já que os seus tubérculos são aéreos. Sim, ele é um tubérculo, assim como a batata inglesa. Mas tem o diferencial maravilhoso de ser aéreo. Ele nasce em uma planta trepadeira, por isso recebeu trocentos nomes populares, como cará do ar, cará borboleta, batata do ar, cará pedra e o mais conhecido, cará moela. Alguém olhou, achou parecido com uma moela de frango e saiu espalhando por aí. É uma planta rústica dessas que quando sentem o aumento da umidade já começam a germinar sozinhas, super tolerante com solos pobres e cresce facilmente e rapidamente. Pra você ter uma ideia, do plantio até a produção são apenas 8 meses. E é bem isso mesmo, o cará que eu plantei aqui em casa germinou sozinho dentro de uma fruteira, aí eu só coloquei ele na terra de forma bem superficial e já foi crescendo. E hoje o primeiro cará caiu de maduro, porque ele é uma planta que apenas quando cai ao solo, assim como diz o ditado mesmo, caiu de maduro e ele está pronto para o consumo. Ele é uma planta que recebe a denominação de punk, que é uma planta alimentícia não convencional e ele pode ser consumido apenas cozido, nunca cru. Pois cru ele apresenta certa toxicidade, na verdade uma alta toxicidade. Pode ser acrescentado em cozidos, em sopas, em caldos, assim como a gente faz com a mandioca. E o seu sabor é único, ele fica entre a batata e o inhame, mas só experimentando mesmo para saber o seu gosto. Seu nome científico é Diascoreia Bulbífera. Ele tem um formato irregular, coloração cinza e esverdeada e a casca é fina. Tolera solos pobres, mas se a sua intenção é aumentar a produção, o ideal é fazer uma adubação de cobertura. Aqui eu uso terra vegetal produzida pela nossa composteira, também biofertilizante diluído, da mesma origem, da mesma composteira. As folhas dele são bem grandes e tem formato de coração, são bem bonitas. E seus ramos são macios, ele é uma trepadeira volúvel, que necessita de tutoreamento, mas ele sobe facilmente por qualquer estrutura. Pode ser uma cerca ou você aproveita alguma estrutura que já tem aí no seu jardim. Em relação a luminosidade, ele é de sol pleno, pleníssimo. Quanto mais sol, melhor. Você escolhe aquele cantinho no seu jardim aí que bata bastante sol, não tem problema nenhum, pelo contrário, ele vai adorar. Já em relação as regas, como você vai plantar na época em que está aumentando a umidade do ar, na chegada do período chuvoso, só rega mesmo se a sua região estiver passando por algum período de estiagem e mesmo assim ele tolera um bom tempo. Mas se você achar que está demais e preferir regar, é só lembrar de não exagerar nas regas para não apodrecer as raízes. E para minha surpresa, eis que apareceu a floração. Confesso que para mim foi novidade, pois nunca tinha visto e nem encontrado em pesquisas, por ser um fato relativamente raro. Só não é mais raro do que a produção de mudas de babosa feitas a partir das folhas. Mas esse foi um assunto de outro vídeo. Enfim, ele produz flores, elas são minúsculas e pendentes, formando pequenas cascatas. Eu achei lindas e valorizei ainda mais por nunca ter visto. Depois, com muito custo, encontrei um vídeo ou outro aqui no YouTube mostrando essas florzinhas na casa de alguma pessoa tão curiosa quanto eu, que ficou tão encantada com elas quanto eu fiquei. Mas então é isso, vim aqui compartilhar com vocês essa novidade da minha nanoprodução de caramuela e algumas curiosidades a respeito dessa planta com aparência quase alienígena. Espero que tenham gostado, muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. E caso tenham gostado, se inscrevam no canal, apertem o sininho das notificações para saberem das novidades por aqui. Curtam e compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo.